Esse crime foi no dia 7 de janeiro deste ano e ele não só agrediu, como as agressões foram tão fortes que essa mulher, infelizmente, acabou morrendo. O nome dela é Denise e ela tinha 54 anos. Estava prestando serviços de doméstica na casa do suspeito quando tudo aconteceu ali mesmo na casa deste homem. E ele já tem várias passagens pela polícia. Vamos conversar agora com o delegado Carlos Leveger, que é o responsável por essa investigação. Bom dia. Delegado, o que vocês conseguiram apurar e levantar com as investigações? Bom dia. Bom dia, Aloares. Mais uma vez, nós do 5º DP de Aparecida de Goiânia, com apoio operacional da 2ª Delegação Regional, conseguimos realizar a prisão deste indivíduo na quarta-feira, dia 27 de janeiro, escondido numa região de mata, numa reciclagem. Um crime extremamente grave, uma violência primitiva, desnecessária, contra uma vítima vulnerável. Uma mulher de 54 anos, humilde, que estava realizando um serviço de faxina. E esse indivíduo, como de costume, estava agredindo a sua esposa e ela resolveu intervir com uma pessoa de bem para cessar essas agressões. No momento que esse indivíduo se direcionou a ela, numa explosão de ira, de ódio, raiva, de despreza à figura feminina, como ele já tem histórico, resolveu então desferir socos e chutes, lançou a cabeça dessa vítima contra a parede. E após, a vítima foi socorrida por conhecidos e encaminhada ao hospital de urgência, que infelizmente vê a óbito pelo traumatismo craniano sofrido. A testemunha, no caso principal, é a mulher, a esposa desse suspeito, né? Isso. Conseguimos buscar a verdade real e a conclusão dessas investigações, dentre outras testemunhas que foram inquiridas, que fragmentamos informações que nos auxiliou a chegar na autoria, a vítima ocular presenciou a própria esposa, que em sede de oitiva na delegacia, com filmagens, corroborou que houve realmente essas agressões dentro da residência. Qual o perfil desse suspeito? Esse indivíduo, ele foi condenado já por um homicídio qualificado em Aparecida de Goiânia em 2007, cumpriu pena, e desde 2014 ele vem respondendo procedimentos criminais envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Em 2014, ele ameaçou de morte sua cunhada, perseguiu com facão, com o intuito de matá-la, foi feito um procedimento, inclusive na nossa unidade. Em 2018, a Polícia Civil autuou ele em flagrante delito por violência doméstica contra a irmã. E em 2020, nossa Delegacia da Mulher de Aparecida encaminhou medidas protetivas contra a própria genitora, as agressões contra a própria mãe, uma idosa. Então ele vem acumulando uma agressividade, uma intolerância à figura feminina, resultando agora, infelizmente, nesse homicídio. E a Polícia Civil não deixaria isso, conforme ele entendeu, durante a fuga dele, foi realizada a prisão, a captura, esperamos agora que ele responda esse processo preso. E ele vai responder pelo quê? Ele responde atualmente pelo homicídio qualificado, tanto pelo motivo torpe e também pelas circunstâncias que impossibilitou. E vamos pedir a conversão impreventiva pela fuga e pela ordem pública, pelo histórico criminal dele. É, realmente tem que pedir mesmo, né, Aloares? Porque imagina um cara desse solto por aí, é um perigo. Ainda mais com essa intolerância à figura feminina, a gente vê que ele já até agrediu a própria mãe. O que pode se esperar de um sujeito desse, né, Aloares? O Ariane, então, na verdade, assim, ele é um valentão contra mulheres. São várias mulheres que ele tem histórico de agressão. Exatamente, são várias as mulheres que ele tem histórico, né, de agressão. Isso, há pelo menos três registros criminais contra vítimas mulheres vulneráveis. Então, ele tem esse desapego, esse desprezo pela figura feminina. E quando essa diarista resolveu intervir, né, ele não aceita a figura nem feminina, entende que ela é vulnerável, praticou essas agressões que, infelizmente, resultaram na morte. É um covarde, né, Aloares? Porque ele só vai no mais fraco. Eu quero ver ele enfrentar alguém maior do que ele, igual ele vai pra cima de uma mulher. Queria ver. Pois é, Ariane. Por outro lado, a gente tem um negócio que a gente discute sempre, a legislação, né? A camarada praticou um homicídio, tudo bem, pagou pelo homicídio, depois saiu da cadeia, se moveu em vários outros crimes. Agora, os outros inquéritos, Ariane, esse inquérito agora, a polícia conseguiu prender por ter matado essa diarista. E os outros casos de agressões? Os inquéritos foram concluídos? Como é que ficou o indiciamento dele nos outros casos contra a mãe, mãe e outras pessoas da família? Delegado, como que ficou? Não sei se vai ter essa informação, mas o senhor tem ciência a respeito dessa vida pregressa dele, desses outros crimes. Como que ficou? Como é que tá isso na justiça hoje? É importante frisar que a responsabilidade não é da polícia civil, nem do judiciário. Infelizmente, a lei no Brasil faculta esse tipo de situação, né? Ele teria cumprido a pena, passou um período depurador de cinco anos, e aí ele iniciou, primeiro foi um TCO, com essa primeira cunhada, depois o auto de prisão em flagrante, ele foi cedido ao alvará de soltura, da mãe ainda ele tá com a medida protetiva, deveria descumprir pra ensejar uma prisão, então essas brechas da lei, né, autorizam a individez permanecer em sociedade.